Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora você interagindo, participando aqui junto conosco, fica à vontade, hoje é dia 2 de maio de 2023, o nosso WhatsApp do povo, onde você envia aqui imagens, áudios, denúncias, flagrantes, elogios, sugestões também aqui para a nossa central de jornalismo, o número é esse que está aparecendo na sua tela, fica à vontade para você interagir aqui junto conosco. Você vai se inscrevendo no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, está falado Então, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo! Olha, eu começo falando aqui da Corporação Musical União Barbarense, que no dia de ontem, dia 1º de maio, dia do trabalhador, a corporação completou 125 anos de sua fundação. Parabéns a todos os integrantes e agora também com a nova presidência, o Roberto Mendieta. Ontem a nossa equipe de reportagem esteve por lá e nós pudemos acompanhar a nova formação da Corporação Musical União Barbarense, que é o símbolo da identidade cultural histórica aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E vou falar para vocês, eles mantêm viva uma cultura musical de antigas tradições com alvoradas, cortejos e apresentações em diversos eventos aqui da cidade e da região. A banda, como é conhecida, a Corporação Musical é formada por 20 músicos voluntários de várias cidades e vem aprimorando o seu repertório. Está aí, você que assiste à direita, você viu lá o novo presidente, o Roberto Mendieta, ao lado da sua esposa também, né? Parabéns a esse novo desafio da Corporação União Barbarense, a Corporação Musical. Show de bola, hein? Que saudades quando eu via nas festas, nas tradicionais festas na época, nas festas comunitárias, todo o envolvimento da Corporação Musical União Barbarense. 125 anos, hein? Mais de um século. Vamos lá para a área policial. Um homem foi detido na cidade de Limeira. Isso mesmo, esse homem foi detido, é suspeito de atear fogo em uma caçamba. E a Polícia Militar, agora a polícia que atendeu a Guarda Municipal, também com apoio da Polícia Civil. A Polícia Civil agora está investigando esse homem de ter ateado fogo na caçamba de uma caminhonete. O veículo estava estacionado na Delegacia Seccional da cidade. Na verdade, é um veículo da Polícia, né? Da Polícia Civil. No fim da tarde de segunda-feira, ontem, por volta das 18 horas, a equipe foi comunicada sobre o fogo no fundo de uma viatura estacionada lá na unidade. Os policiais foram até o local e viram que a caminhonete tinha um princípio de incêndio. A equipe chegou a acionar o corpo de bombeiros, mas não foi necessária a intervenção, já que os próprios policiais conseguiram apagar o fogo. De acordo com a Polícia Civil, uma lixeira próxima tinha sido revirada e a suspeita é que os materiais tinham sido usados para provocar o incêndio. E agora a polícia vai investigar, né? O que realmente ocorreu nesta situação através das câmeras de segurança. Pode ter certeza que a polícia vai chegar até um denominador comum, né minha gente? Olha aí, a polícia agora vai ter um pouquinho de trabalho aí, né? Vamos aqui para Santa Bárbara do Oeste, porque a Guarda Municipal Barbarense atendeu a uma ocorrência aqui da nossa cidade. Um caminhão carregado com caixas plásticas foi interceptado pela corporação aqui na cidade, né? Olha aí, carga roubada. A equipe estava em patrulhamento com as motos, né? As motos da GCM e eles foram solicitados para atender uma ocorrência. Seria um caminhão carregado com caixas plásticas, possivelmente furtadas aqui na região de Campinas. Essa mesma equipe da GCM Barbarense, juntamente se deslocou até uma área rural de Piracicaba, onde o proprietário do estabelecimento dessa empresa, desse galpão que vocês estão vendo nas imagens, ele foi localizado onde também estavam lá diversas caixas, né? Plásticas, bags com material já triturado. Questionado a respeito das notas fiscais, ele não forneceu a equipe diante dos fatos, com apoio da Guarda Civil lá de Piracicaba, conduziu o responsável até o plantão da mesma cidade, onde a autoridade policial ratificou a prisão, deste por receptação, ficando ainda uma equipe da Guarda Civil preservando lá o local, né? Nesse local onde foram localizadas essas caixas, esses bags aí nesse galpão. Agora, esses materiais teriam sido furtados ontem pela manhã. Material recuperado, avaliado em aproximadamente 5 milhões de reais, né? Ocorrência de Santa Bárbara do Oeste, equipe de motos do GCM Trajano e também do GCM Bueno. Nós vamos atualizando aqui pra vocês esta operação, que está inclusive em andamento aqui na nossa cidade, com apoio também da Guarda Civil lá de Piracicaba. É isso aí, obrigado, meu povo, obrigado, minha gente. Tem informações, denúncias, pode enviar aqui mensagens pro nosso WhatsApp, reclamações pro nosso message também, os comentários aqui do jornal da TV SB Notícias. Uma boa semana pra vocês, tudo de bom e até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho